Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com First Horizon E já marquei um evento rapidamente Vou dar uma cortadinha aqui galera E bora que bora Muito longe pra chegar aqui pai Então eu ainda Correto Então aí eu não liberei ainda a viagem rápida né mano Então quando liberar eu vou começar a fazer umas viagens rápidas E só focar mesmo na Na gameplay, certo? Vamos embora pra esse evento aqui ó Continuar o evento de rali Sentar a madeira pra cima Tentar ganhar mais essa pai Hihihihi Continuo com o mesmo carro Não mudei nada Coloquei peça nem nada Simplesmente saí de uma corrida e já tô entrando na outra Certo? Vou trazer gameplays rápidas assim de 4 No máximo 10 minutos pra não ficar muito cansativo Estou em 5º Estou em 5º Cenário muito da hora Opa, opa, ai, ai Pou bícia velho Quase que eu Repeto meu carro agora ali naquela casinha De pau a pé Olá Vem terceiro Vem aqui rapaz Deixa eu te ultrapassar Olha aqui Agora estou me sentindo livre aqui pai ó Meio de uma Uma zona rural Eu acho Agora estamos de cara pro vento Bora Uh Delícia esse salto Segura José Obreque Opa, me perdi Lasqueira Perdi Essa câmera me faz Me perder Estamos voltando pro traçado Eu ainda não lembrei de tirar o traçado Prometo que na próxima gameplay mano Na próxima É delay Eu vou Tirar esse Diabo desse traçado Vou descer só na frenagem Pai Embora Embora ele ajude bastante Mas eu Já tá fácil o jogo eu acho até Olha que bonito isso Que da hora Uh Que delícia Ai Deveria ganhar uma conquista por isso Que da hora Estamos Em meio das águas Olha que Pica esse cenário Muito show Foi cara Opa Estamos em primeiro Estamos em primeiro Estamos chegando Terminando Uh Vamos embora Tipo Cara pra vitória José Corre José Que da hora Pai Bagulho Tô gostando demais do game mano Primeirão de novo Vum Chegamos Chegamos Delícia Pai Ó Isso aí É mano Minha mãe quando era pequena Né Tem gente chegando do norte Do sul Do oeste Tem até gente atravessando o oceano Para participar do Horizon Preciso que você defina O segundo local do festival Eu marquei alguns lugares possíveis Da hora Da hora Surfer's Paradise Arranha-céus Vias públicas E corridas urbanas Tensas E parece que as ondas Também não são ruins Legal Outback Outback Terra vermelha Céu azul Perfeito para corridas Fora de estrada E cobras que te matam Se você parar um segundo Se quer Bom galera Então vamos para o próximo Evento Né O próximo festival Em outra cidade Se eu não me engano Sei lá Acho que é isso Aqui é Austrália Mas é isso aí Pai Vamos pra outra cidade Então vou escolher o Atback Mas é isso aí galera Se você curtiu Dá um gostei Se você gostou Dá um curtiu E se possível Se inscreva no canal Abraço Falou Tchau Tchau Eu vou fazer o que a mina pediu Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.